MÚSICA MÚSICA Bom, os caras já saíam agora da ilha da areia, né? Já tava esquecendo o que era essa ilha aqui. Agora o pessoal falou pra gente ir pro bioma de mesa. O que você acha? Então vamos lá pro bioma de mesa. Vai que tem algumas comidas lá. Comida no bioma de mesa? É, mesa. Comida. Entendeu? Pra fazer uma piada. Não deu certo. Piada ruim. Que piada ruim. Meu Deus do céu. Ô Sky, você tem algumas Pokébolas aí? Você tem dinheiro pra comprar Pokébolas pra nós aí? Eu tenho, eu tenho. Eu comprei já. Tá, obrigado. Tá mais. Oxi. Ô, eu queria mostrar uma coisa pra você. O que? Ficou observando, ficou observando. Ficou observando. Você vai ver isso só uma vez na sua vida. Tá, eu tô observando. O que que tem? Observando, você vai ver. Cadê? Observe, mano. Calma, observa aí. Tá aí. Oi, que bonito. Oi. Oi. O que que você fez? Evoluiu. Nossa, tá brava pra você, hein? Ela quer bater. Puxa ela. Aí, eu consegui. Cara, você... Por que que você falou, viu, ela? Eu tinha um doce errado. Ai, que safado. Ela é do 33, 32, que eu volei alguma coisa. Oi. E aí? Não dá nada, não. Vai, vamos pro bioma de mesa. Você falou que era do lado da areia aqui, desse lado? Ih, agora eu tenho que achar qual lado que é. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos andar aqui, ó, nessa direção aqui, ó, do lado. Vai que a gente encontra. É, mas eu sei que é próximo, tipo, ele é... Vamos fazer, pra esse lado de cá, assim, pra cá. Agora, não sei se é de lá ou pra cá. Ah, então vamos pela beirada aqui. Qualquer coisa, a gente acha outra ilha, né? Sim, eu vou rapidão aqui, ó. Ah, é? Então você vai assim? Assim, né? Falou! Você tá achando que você vai mais longe aqui, ó, né? Vem cá. Ih, acedou. E aí? E agora? Cadê você? Você tá com seu lápis, né? Lógico. Aí fica mais bonito pra mim, ó. Eu posso ir debaixo d'água aqui, ó, e não dá nada, ó. Ih, fica aqui, ó. O meu também aqui, ó. Dois e um. Ah, mas ele não anda tão rápido como eu na água. Tchau. Aqui, ó, sky, 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 sai. Parece que eu achei a ilha aqui, ó. Achou o bioma? Achei. Vamos ver se tem ponte pra você passar aqui, porque você não passa na água. Você vai ter que ir nadando. Vai ter que dar uns mergulhos. Não tem problema, não. Ô, peraí, tem um... É esse mesmo, é esse bioma lá, ele tá lá do outro lado, ó. Sim, eu vi que tem um negócio aqui. O que que é isso aqui? Olha. Olha aqui. Tem um monte de pokelute. Então pega. E tem um monte de treinador. Ou eu achei que ganhei um doce raro. Ganhei um up-up. Não sei pra que que serve isso. Ah, isso aqui é como se fosse uma praça de encontro de treinador, sabe? Uhum. Ó, e ganhei o Slug Wave. Ó, tem um cara da equipe Rocket. Já vou expulsar ele aqui. Vou sair daí, eu vou ver se eu... Como é, ele sai... Eu quero ver como que tá me amegando. Me amegando, deve estar absurdo. Deixa eu ver. Vixe, esse cara tá... Esse cara da equipe Rocket tá... Tá fortão. Não dá nada, não. Eu vou pegar aqui o meu Lapras e vou surrar ele. O meu Lapras tá forte demais, né? Ah, deve tá... Ih, rapaz. Cadê meu Marock? Ué, ele não foi... Ele não vai embora. Acho que ele tá aqui pra treinar, esse filho da mãe. Ué, meu Marock tá forte, hein? Ó, dá pra treinar bem aqui, hein? Dá, pô. Dá pra você ganhar um monte de chefe aí. Meu Marock tá absurdo, Marock. Ai, eles usam o Charmeleon também, filha da mãe. Olha, gente, eu consegui colocar o Psych no meu cadabro. É que tava bugado o Forge. Eu tive que trocar o Forge pra daí ficar bom. Deixa eu quebrar o vidro aqui, Marquanté. Aí, beleza. Tu vamo lá pro bioma de mesa? Vamo pra... Peraí, falta pouco pra mim o valor que o... O Kill Bonnie aqui. Então eu vou... Ah, aqui, rapaz. Pra lá, tem que passar nessas ilhas. Eu vou te pegar lá. Eu sou desse mesmo. Por que que não tá dando... Não tá dando um pouco? Coffin! Como que? Eu morri pra um Coffin, velho. Morri pra um Coffin? Peraí, onde que tem... Um centro Pokémon aqui? Tem aí, ó. Quer ver se eu continuar andando... Ah, já vi, já vi, já vi. Viu? Tá, dá pra ficar... Dá pra gente ir ali no bioma de mesa? Qualquer coisa, se precisar treinar, a gente volta ali. Ih, ué. E eu tô aqui já no bioma de mesa, velho. Você tá apressado, hein? É, tô aqui, esperando, ué. Tá, Sky, que Pokémon que a gente dá pra gente fazer? Você que é o cara criador de Pokémon, você tem que saber, né? Que Pokémon dá pra gente fazer no bioma de mesa? Prêmio Capturado. Eu preciso de um Pokémon novo. Eu quero um Pokémon novo. Você vai fazer Pokémon? Como é que vai fazer Pokémon? Tá louco? Não, tipo, Pokémon forte, tá ligado? Treinar um Pokémon forte. Tem Larion, tem... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tem... Ah, tem vários Pokémon aí, mano. É que tá. Não sei muito bem que Pokémon vai ter que ir. Uma dúvida até pra mim, sabia? Eu só sei que tem Larion. Nossa, eu tô até curioso. Eu sei que tem... Eu sei que pode ter metagross aqui. Sim. Tem a chance pra não metagross. Metagross é forte, né? Tem grama de mesa, é... Claro. É mais fácil ter um metatang, você vai ter que evoluir ele pro metagross. Ah, mas tá, eu queria saber qual que é... Mas é a noite. Qual que é a melhor nature pra mim capturar um... Pra gente ter... Pra gente capturar um metang. Ah, acho que Jolie seria bom, velocidade. Jolie? É. Eu tô aqui em cima na cidadinha já. Já? Super dano. Ah, eu tô... É que tá de dia, acho que... Nossa, tem uns Pokémon muito louco aqui mesmo. Ah, também tem aquele... Ball Dory, que é um Pokémon tanque muito bom. Ball Dory? É, um pouquinho... Eu tô muito louco aqui embaixo. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Meu Deus. Não dá pra vencer ele não. Não dá pra vencer ele não. Por quê? A Keep Rock dominou isso aqui. Ai, meu Deus do céu. De novo, véi. Será que você vai estar em todo lugar que a gente vai? Eu não sei. Sei que eu tô indo onde você tá. Ah, eu tô saindo aqui. Ó, vai ficar de noite. Vai começar a aparecer... Vai começar a aparecer o... Metang. Olha. Hum. Tem o... Como que é nosso Pokémon mesmo? É... O... O Red Rola. Que? É, é o nome dele. Não tô brincando não. Red Rola. Red Rola? Aham. Qual que é esse? É um Pokémon que é uma bomba. Uma bombinha. Uma bombinha? Aham. Cadê? Eu quero ver isso aí. Nossa. Aqui tem um... Qual é esse? O Golete. Tem um Golete aqui, mano? Quer ver que pegar não? Qual Golete? Ah, eu sei que evolui pra... Goluk. 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 É. Não, mas já ficou a noite, tá ligado? Eu quero... Eu quero Metang. Mas qual que é a melhor nature pro Goluk? Pro Goluk? Uhum. Aí, aí ferrou. Eu não lembro o que que ele é. Ele é... Eu sei que ele é fantasma. Sim, ele é fantasma. Então, talvez um modéstimo seria bom pra ele. Mas ele é... Ele é isso e também ele é... Como que eu posso dizer? Ele é... Lutador? Sim. Eu não sei muito bem. Não, ele é fantasma e terra. Isso, eu tô estudando. Eu tô começando a estudar melhor. Ih, meu Deus do céu. O que? O Keep Rocket dominou isso aqui mesmo. Ah, mais uma vez a gente vai ter que se livrar da Keep Rocket. Yeah. E será que a gente vai encontrar aquele cara da voz estranha lá? Da voz estranha? É, aquele cara que ficou falando um monte lá. Que queria os hábitos, que não sei o que. Ah, não sei. Será? Não sei também. Não, acho que não. Será que ele vai estar aqui também? Será que ele é da Keep Rocket? Provavelmente ele deve ser... É, o cara é mal escondido pra ele aparecer aqui pra duelar. Tá, eu vou precisar de uns Pokémon novos se for pra lutar com a Keep Rocket desse jeito. Tem um monte de Pokémon que é isso. Tá, tem algum centro Pokémon pro aqui? E eu não sei, a Keep Rocket tá aqui, ué. Vamos conversar ali. Mais um... Errou? Mais um... Pokelute Max Potion. Eu não sei onde você tá, onde você tá. Ó, tem um... Ah, já tem um que é o Kibone aqui. O Kibone level 24. Eu vou cap... O quê? Meu Deus. O que que apareceu? Meu Deus. Apareceu um... Um Pupitar. Um Pupitar? É, ué. Pupitar evolui pra qual? Tirentar, pô. Ah, verdade. Ele tá lá em 34, assim. Vou pegar... Vou deixar level 55. Ó, eu peguei um Kibone aqui. Se eu não pegar, eu vou pegar ele. Não, eu peguei um Kibone. Ah, ele não é da Natura que eu quero. Ele não é da Natura que eu quero. Que raiva. Não sei você, mas eu tô pegando esse futuro Tiranetar bão aqui. Não, isso aí é injusto, hein. Você devia deixar ele pra mim. Ah, a vida não é assim. Eu que sou... Eu que sou... O mestre Pokémon. Não, mas aí que tá. Eu vou... Esse aí, ele... Então. Isso aí. Não, mas tem um monte. Não, peraí. Tá, eu tenho que pensar aqui comigo. O que é isso aqui? Tem que pensar o que você vai fazer. Eu tenho que pensar comigo. Tipo... Bom, eu já tenho um Pokémon psíquico. Eu já tenho um Pokémon... Terra. Que é o Kibone. Ó, eu já tenho Keep Rocket aqui, velho. É... E tem... Ó, tem um... Um Larvitar. Ó, Larvitar. Ele rolou aí pra Popitar e depois vai. Nossa, tá cheio de Keep Rocket aqui mesmo. Eu disse, cara, eu tô muito fraco. Eu tô precisando do Pokémon mesmo. Não vai ter como. Eu vou aqui no centro Pokémon... Eu vou aqui no centro Pokémon. Vou deixar esse Kibone que eu capturei aqui que... Ele não é forte. Eu não gostei dele. Por quê? Porque ele... Não, o outro que eu capturei aqui. Ele é... Como que é? Sassi. Sassi. Ah, não é bom, não. Então tá. O meu é bom. Sabe o que eu vou atrás? Eu acho que eu vou atrás de um Bengal. Quer ver se eu achar, Fih. Hum? Quer ver se eu achar, Fih. Ou a gente não falou que Spawn na noite? É, Spawn, mas... Mas... É difícil, né? Porque é muito raro, pô. Não é todo dia que você achar um... Tão fácil em mente. Não, você não... Você não me conhece, né? Você não me conhece. Eu só queria capturar esse Pupiter, mas eu acho que não vou conseguir. Deixa eu ver... Ferrou. Não vou conseguir bater no centro Slash. Com o meu Killbone. Ou vai? Vai, Killbone. Matei. Matei. Vou ter que voltar no centro do Pokémon. Tá difícil treinar meus Pokémon desse jeito, hein? Tá. Então eu vou recuperar aqui o meu Pokémon e vou atrás de um... De um Beigon. Eu acho que é o melhor Pokémon pra fazer aqui. Ou se... É que tem... É, você pulei ele pra... Ou se não tem... A Salamanca. Não. É... É, o Beigon é vôlei pra Salamence. Que é o de dragão. Sim. E tem o outro que é o... O Metang que dá pra fazer Metagross. Então eu tento ver esses dois. Qual será que eu capturo? Eu vou ver. O que eu achar primeiro eu vou... Enfim, é... O que eu achar primeiro eu vou capturar. Sky, Sky, Sky. Você não tá acreditando. Você não vai acreditar. Eu achei o Metagross. Eu acabei de capturar um Killbone aqui do lado. E eu nem vi que ele é... Ele é em chipt. Ele... Ele não é ruim. Mas... Tem um Salamence. Level 54. E tem o Metagross. Então eu achei o Metagross aqui também. Qual que eu capturo? Qual que é mais forte? Agora fio. Agora vai vir... Você quer saber de uma coisa? Eu acho que era bom você pegar o Salamence primeiro. Porque você já tem um Psyche no seu time. É, isso que eu vou fazer. Mas o Lapras, ele tem Ice Beam. Ele é capaz de matar. É... Cuidado. Vai, vai, vai. Vamos lá. Eu vou dar o Bode Slam aqui um monte. Não, não, não. Paralisado. Tá paralisado. Nossa Senhora. Eu acho que eu vou conseguir dar pra... Eu roubei aquelas 5 Ultra Balls. Sua, acho que vai ser suficiente. 5? 5. Acho que vai de primeira. 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 Foi de primeira, véi. Entrando aqui. Ele é Bode. Ah, não dá nada. Ele é Bode? Qual que é Bode? Bode, ele diminui... Não, quem que é Bode? Quem cai do Bode? O Salamence. Ele diminui... Bode aumenta a defesa. É essa aí. Ele aumenta a defesa e diminui o ataque. Mas tá, ele não diminui special defesa e nem special ataque. Dragão é melhor o que? Special ataque, né? Ataque. Ataque? Uhum. Ele diminui o ataque. É, ué. Você vai usar o Dragon Rage? É, mas não tem problema não. Pelo menos ele vai ser um... É. É. Melhor que nada. Bom. Pessoal. Sobrou o Metagross. Pega o Metagross, véi. Eu vou pegar. Calma. Se ele deixar, né? Beleza. Ele tá paralisado e acho que vai ficar ainda confuso ainda. Mais um Bode Slam. Vai lá, Pras. Beleza. Vamos ver o Trabol. O Trabol nele. Eu vou capturar. Eu vou capturar o Metagross. Ele não vai ficar. Esse aqui vai ser difícil. Esse aqui vai ser difícil. Isso vai. Eu tô tentando capturar o meu, mas tá difícil também. Ferrou. Não vem não. Ferrou. Matei. Por que você matou aí? Porque tá bugado. Ah, tá bugado. Eu não conseguia sair, tipo, voltar pro ataque. Ah, tá. Estou extremamente bravo. Vou ter que atacar isso aqui. Aí tá bugado. Que raiva. Tá. Eu peguei um Q-Bone aqui que não serve pra nada. Eu estou com o Salamence. O Salamence é Bode, mas ele vai ser dragão e diminui o ataque. Ah, meu Deus do céu. Nem pra mim ter sorte. Ah, mas tá bom. O quê? Você consegue capturar um, tá bom? Eu tô com um Pokémon novo. Forte. O que você tá fazendo? Você tá tentando capturar esse Metagross? Sim. Capturar ele, ué. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você tá jogando um pouco. Mas que é difícil. Ele não vem. Tô com a minha rola aqui, não vai? Ó, bichinho ali, ó. Esse bichinho que eu falei ali, ó. Tá vendo ali, ó. Bichinho. Ó o nome dela aí pra você ver. Ah, eu tô ligado. Ele rolou pra um negócio de pedra lá. É, ué. Vai lá. Vamos pra varia. Isso, cara. Tô achando que você não vai conseguir. Ele vai amar. Ele vai amar. Ele não vem. Você tirou a vida dele? Tirei. Ele tá no vermelho. Agora vai. Tá no fiozinho. Não vai. Ele não vai. Ele não captura ali pra você. Não tem que ganhar uma potência de fogo. Não consigo. Não consigo. Tá acabando minhas pokébolas já. Eu não tenho dinheiro pra comprar mais, não. Meu Deus. Eu tô com um zonco pra isso. Tem um agro lá em cima? Tem? Tem. Ah, Sky. Enquanto você fica aí tentando capturar esse metagross, eu vou lá recuperar meu salamense e meus outros pokémons aqui e devolver esse Killbone aqui pra natureza, porque esse Killbone não presta, mano. Mas é isso. Eu vou agora lá naquele lugar que eu vi lá, onde tem aquele treinador, e vou treinar meus pokémons aqui, que eu tô precisando. Meus pokémons tá muito fracos aqui, não tá dando, tem que treinar. Deixa eu ficar sabendo uma coisa. Eu tenho três doce raro. Falta pouco. Acho que é level 27 que evolui o Killbone. É 28. 28? Isso. Então ele vai evoluir agora. Evoluiu. Agora eu tenho o Maruark. Aí ficou assim, então, bom. Aí eu termino de tentar evoluir meu Charmander amanhã e dou um jeito de deixar meu cadabro mais forte e a gente, sei lá, faz uma máquina de troca ou procura uma máquina de troca pra gente poder fazer aí o Alakazam. Isso, né? Tem que achar pra ter o Alakazam boladão. Aí sim a gente consegue bater em todos aqueles pokémons lá da equipe Hockley. Sim, facilmente. Bom, ele não ganha nem um ataque. Não, mas já ganhei, já. Chateado. Então, tá, Sky, eu vou lá recuperar meus pokémons e você vai tentando capturar aí. Ah, mas eu vou ficar aqui, mas não sei não. Tchau.